Olá, iniciamos hoje uma série de programas que abordará a história do município de Cubatão. Nós vamos, através de imagens e através do nosso rico patrimônio cultural existente na cidade, contar essa história. E hoje nós vamos iniciar esse programa falando um pouco do cemitério israelita de Cubatão ou o cemitério das polacas. Quem nunca, ao visitar o cemitério, se deparou com aquele pequeno espaço onde estão sepultados pessoas que nós não conhecemos, não sabemos daquela história. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Em Cubatão existe um cemitério judaico ou cemitério israelita ou, para aqueles que conhecem um pouquinho mais da história, o cemitério das polacas. Mas quem foram essas polacas? Quem foram essas mulheres que lá estão sepultadas? Para nós entendermos essa história, é importante voltar um pouco na história universal, entender um pouco o que acontecia na Europa no final do século XIX e início do século XX. A Europa, naquele momento, passava por problemas muito sérios de inflação, de crise econômica, crise política e muita fome e miséria, o que fazia com que muitas pessoas tivessem que migrar de seu país. Muitos vieram para a América e também para o Brasil. Nós estamos falando de poloneses, russos, ucranianos, que para fugir da pobreza saíam de suas regiões para buscar melhores condições de vida. E foi assim que chegou no Brasil um contingente muito grande de poloneses, russos e ucranianos, todos de origem judaica. Também temos que lembrar que nesse período o antissemitismo, ou seja, o ódio aos judeus, era muito forte, já nesse período que antecede as duas guerras mundiais. Esses judeus, portanto, sofriam preconceito por serem judeus. O ódio aos judeus é algo muito forte na história. Nesse período eles eram pequenos comerciantes, alguns endinheirados, e que possuíam, sofriam esse preconceito muito forte. E vieram para o Brasil para buscar uma forma de vida um pouco melhor, ter mais pais, inclusive, e poder criar seus filhos. E outro fenômeno aconteceu nesse período. Algumas pessoas aproveitavam a fragilidade das famílias que lá viviam na Europa e comercializavam as pessoas. Estamos falando, portanto, de tráfico de pessoas. As moças eram enganadas com a promessa de bons casamentos e eram trazidas para o Brasil e, quando aqui chegavam, eram colocadas na prostituição. Esses homens, também de origem judaica, conhecidos como cafetins, daí a palavra portuguesa cafetão, cafetões, exploravam essas mulheres que eram obrigadas a se prostituírem para aumentar a renda dessas pessoas. Aqui no Porto de Santos, uma grande quantidade de mulheres foram colocadas a serviço desses cafetins na prostituição. Essas mulheres buscavam, não vieram para serem prostitutas, mas foram colocadas na prostituição. Não se tratava de uma escolha pessoal e, sim, de uma imposição através dessas pessoas que as exploravam. Elas precisavam, de alguma forma, conseguir um meio de vida que lhes desse um pouco mais de dignidade. Formava-se, então, nesse período, a Associação Beneficiente Religiosa Israelita de Santos, criada por mulheres, para que houvesse, de alguma forma, a mútua ajuda entre elas. E, nesse contexto, adquiriram um terreno para que fosse utilizado como cemitério. A princípio, no município de Santos, e, posteriormente, transferido para Cubatão, onde já existia o cemitério municipal, próximo de onde hoje se localiza a refinaria Presidente Bernardes. Foi ali que, em 1929, adquiriram esse terreno e começaram os primeiros sepultamentos das mulheres, então, que eram exploradas no Porto de Santos. E nós já continuamos, então, com essa história. Para viver, eu consumo. Podem achar que me limito a consumir coisas, mas não. Eu tenho um poder muito maior. Eu consumo informação. Eu compro causas. Pela minha cidadania, por um mundo melhor. Minha maior força, a minha voz. Hoje, sou mais consciente que ontem e exige produtos e serviços melhores para hoje e amanhã. Mais transparência, sustentabilidade, saúde, conexão. Unidos, somos fortes e nossas conquistas maiores. Abusou de um consumidor? Abusou de todos. Por uma causa justa, eu não fico calado. IDEC, eu compro abrigo. Estamos de volta com o nosso programa sobre o cemitério israelita de Cubatão. E, como dissemos, as polacas, em 1929, ao adquirir o terreno onde seria o seu cemitério, iniciava, então, na cidade, um período em que demonstrava a dura vida em que viviam essas mulheres. Durante muito tempo, o cemitério israelita de Cubatão recebeu os corpos das mulheres que eram exploradas no Porto de Santos. O cemitério israelita de Cubatão, o primeiro sepultamento data de 1924 e o último sepultamento, em 1966. No cemitério israelita de Cubatão, existem cerca de 75 lápides, sendo 50 de mulheres e 20, melhor, 55 mulheres e 20 homens. Homens, inclusive, que eram os próprios exploradores dessas mulheres. É uma história bastante dramática que demonstra o tráfico de mulheres e o tráfico de pessoas que não é algo novo na história do Brasil. Já desde o final do século XIX até meados do século XX, é uma prática que, infelizmente, ocorre e de maneira muito dramática em se tratando de exploração sexual, como o caso das mulheres que hoje estão sepultadas no cemitério israelita. O cemitério israelita de Cubatão foi o primeiro cemitério dessa categoria tombada como patrimônio cultural do município. O Condepaque, em 2010, em agosto de 2010, declarou o cemitério israelita de Cubatão como patrimônio cultural de Cubatão. Por considerar, não somente do ponto de vista arquitetônico das sepulturas, da arte que envolve a construção das sepulturas, mas, acima de tudo, da história que envolve as pessoas que ali estão sepultadas. É interessante também notar que, originalmente, o cemitério não era onde hoje está localizado nem o cemitério israelita e nem o cemitério municipal. Eram, antes de estar onde estão hoje, próximo à refinaria. Mas, com a construção da refinaria, na década de 50, os dois cemitérios, o cemitério municipal e o cemitério israelita, foram transferidos para que, no local anterior, fosse destinado, então, à construção da refinaria. Esses sepultamentos guardam essa história que, hoje, para nós, é uma das importantes referências históricas do município de Cubatão. Cubatão possui também outros monumentos tombados como patrimônio cultural da cidade, mas isso nós veremos nos próximos programas. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho